Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os Srs. Deputados receberam cópia da ata da 23ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Havendo quem quer discutir em votação, Srs. Deputados, concorda como se encontra aprovado. Srs. Deputados, a mesa diretora desta Casa deliberou que as sessões de terça e quarta serão presenciais a partir desta semana, razão pela qual também, então, a partir da semana que vem, a reunião da Comissão de Finanças passa a ser 100% presencial. Então, feita a comunicação, Srs. Deputados. Presidente. Pelo a ordem. Deputado Gessé Lopes com a Pelo a ordem. Será aqui ou lá no plenarinho? Vamos ver se o plenarinho, não, se o plenarinho não, se a sala da Comissão está apta a receber. Se não, temporariamente a gente... Vou fazer uma consulta à mesa diretora. Perfeito? Também presente a deputada Luciane Carminati. Vamos, então, à pauta, Srs. Deputados. Deputada Marlene, V. Exª tem condições de relatar? Ok. Então, V. Exª com a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Cuide-se, por favor. Não, só tenho dois. Um é um pedido de diligência. Até vou inverter a pauta aqui. Vou relatar primeiro o projeto de lei 0203.0 de 2021 do deputado Milton Obos, que institui, altera, aliás, a lei 18096, que institui o programa Recomeça e pretende ampliar a sua abrangência a eventos com incidência incomum de pragas e doenças que atingem a atividade agropecuária catarinense. Como ele vai aumentar a abrangência e, certamente, terá repercussão financeira, eu peço uma diligência à Casa Civil para que ela encaminhe os autos para a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e também da Agricultura aqui de Santa Catarina. Então, esse primeiro, peço diligência. É pelo diligenciamento para esse voto, a deputada Marlene Fingler, a UPL 0203.0 barra 2021. É em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. O senhor deputado concorre, mas não se encontra aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. O segundo é de autoria do deputado Ismael dos Santos. É o projeto de lei 0143.4 de 2021, que obriga a capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil em noções básicas de primeiros socorros com o objetivo de identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médica até que o suporte médico especializado local ou remoto se torne possível. Na justificação do autor, o autor registra que o objetivo da pretensa norma é o de aumentar a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço escolar ou recreativo, oferecendo o conhecimento necessário para que os profissionais possam lidar com as situações emergenciais, como engasgos, afogamentos, queimaduras e fraturas, até a chegada da equipe médica especializada. A responsabilidade pela realização dessa capacitação, segundo o parlamentar, será da instituição de ensino ou de recriação, em se tratando de estabelecimento privado, e dos sistemas ou das redes de ensino, no caso das instituições públicas. No âmbito da CCJ, a proposta foi diligenciada da Secretaria da Saúde, de Estado da Saúde e também de Estado da Educação, que se manifestaram conforme um resumo que eu passo em seguida aí. A Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde se dispôs a discutir o tema com a Secretaria de Estado da Educação e sugeriu a participação do Corpo de Bombeiros Militar para a concepção de um curso, no modo Ensino à Distância, EAD, para a formação de profissionais de educação, de noções mínimas de reconhecimento, acionamento das equipes de emergências e, em determinados casos, para o pronto atendimento às emergências. Já a consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde menciona, sob a ótica da legalidade, a existência de lei federal sobre o tema, a Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória capacitação em noções básicas de primeiros socorros, de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, de educação básica e de estabelecimento de recriação infantil, cujas disposições são semelhantes às de PL em análise. Todavia, no mérito, depende que há manifestação favorável da área técnica, bem como sugestão de participação do Corpo de Bombeiros também nas discussões. Já a consultoria jurídica da Secretaria de Educação registra que o PL introduz normas de ordem programática que já são objeto de outro diploma legislativo, de ordem nacional, ou seja, reproduz quase na íntegra o texto da Lei nº 13.722, já acima mencionado. Ademais, menciona que compete à SEDE formular as políticas educacionais de educação básica, profissional e superior do Estado, e coordenar as ações da educação, primando pela garantia da unidade da rede nos aspectos pedagógicos e administrativos. Todavia, registra que, nos termos do artigo 18 da LDB, os estabelecimentos de educação e recriação infantil, a que se refere o PL, integram o sistema municipal de educação. Nesse sentido, a despeito da matéria tratada no projeto de lei, ora sob análise, não ser de iniciativa privativa do governador do Estado, não compete àquela secretaria emitir posicionamento acerca de procedimentos adotados no âmbito das instituições que não integram o sistema de ensino estadual. Na reunião da CCJ, do dia 17 de agosto de 2021, a proposição foi aprovada, nos termos do relatório e voto do seu relator naquele colegiado, na forma da emenda modificativa, acostada à página 32 dos autos eletrônicos, apresentada com o fim de afastar eventual inconstitucionalidade por invasão de competência do chefe do Poder Executivo. Vê-se que o parágrafo 1º e o inciso 2º do parágrafo 4º, ambos do artigo 2º do PL, em comento, fazem menção a estabelecimento de ensino e funcionário público. Esse é o relatório. O meu voto ao proceder o exame do projeto de lei, infere-se que o cerne da proposta legislativa é o de obrigar a capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil em noções básicas de primeiros socorros em termos idênticos ao da Lei Nacional 13.722, de 4 de outubro de 2018. Considerando superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, passo ao exame dos aspectos atinentes a essa Comissão de Finanças sobre a égide dos regimentos regimentais, artigo 73, inciso 2 e 144, inciso 2, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias relativas à matéria em escopo. Nesse viés, constata-se que a proposta legislativa é idêntica à norma federal, cuja observância é obrigatória pela Secretaria de Estado e Educação, de acordo, inclusive, com a consultoria jurídica dessa pasta. Constata-se ainda, conforme bem exposto pela consultoria jurídica da sede, que os estabelecimentos de ensino e de recriação infantil a que se refere o PL em comento, nos termos do artigo 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, integram o sistema municipal de educação. Diante de tais constatações sob a ótica financeira e orçamentária, a pretensa norma revela-se compatível e adequada às peças orçamentárias, tendo em consideração que não há despesa pública a ser assumida pelo Estado, em face da observância obrigatória da Lei Nacional 13.722, vigente desde 2018, e também de os estabelecimentos de recriação infantil a que se refere o PL em comento, integrar o sistema municipal de educação. No que se refere à proposição acessória, apresentada no âmbito da CCJ, embora não represente impacto financeiro orçamentário, é preciso ressalvar que, ao não abranger a obrigação da capacitação dos professores e funcionários de instituições públicas voltadas ao público infantil, reduziu o alcance da medida e promoveu o tratamento diferenciado entre as instituições públicas e privadas. Entretanto, tal inferência poderá ser melhor avaliada no âmbito da Comissão de Mérito, designada para tanto. Ante o exposto e considerando superada a análise da judicidade da matéria, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, sobretudo diante da ausência da repercussão orçamentária, eu voto no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade da continuidade da tramitação do PL 0143.4, com a emenda modificativa acostada à página 32 dos autos eletrônicos, reservada à análise de mérito à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para tanto, especificamente designada à página 2 dos autos eletrônicos, pelo primeiro secretário da mesa. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhoras e deputados, senhores deputados, a deputada Marlene Fengler emite relatório e voto ao projeto de lei 0143.4, barra 2021, de autoria, deputado Ismael dos Santos, e sua excelência, ao expedir seu relatório e voto, o faço pela aprovação nos termos com a emenda modificativa acostada às folhas 32, reservada, evidentemente, à análise de mérito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concordo, permaneço como se encontra aprovado. Deputada Marlene, me parece bem de vós, bem mesmo. Parabéns. Deputado Sargento Lima, vossa excelência, com a palavra. Presidente e demais deputados, bom dia. Eu tenho parecer ao projeto de lei número 300.0, de 2021, que é autorização de doação de imóvel ao município de São Lourenço do Oeste, de autoria do Governo do Estado. Tramita nesta comissão a proposição e pígrafo da autoria do Governo do Estado, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual teve parecer pela admissibilidade, conforme folhas 81 e 82, tendo sido aprovada em reunião daquele colegiado no dia 24 de agosto do ano em curso. Na sequência, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi designado como relator, nos termos do artigo 30. A doação do que trata este projeto de lei tem por finalidade o atendimento à adequação infantil e ao ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino. Conforme a manifestação nº 2 de 2021 e nº 16 de 4 de 2021 da Coordenaria Regional de Educação de São Lourenço do Oeste, os imóveis e objetos de doação já estão sendo utilizados pela Rede Municipal de Ensino, devido ao convênio de municipalização de nº 15.202 de 2011, de 17 de 11 de 2011. Todos os alunos do ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, passaram a ser atendidos pela Rede Municipal de Ensino a partir do ano letivo de 2012. O efeito no artigo 6º do projeto determina que serão de responsabilidade do município os custos e quaisquer ônus, bem como qualquer outra despesa decorrente da doação. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em aumento de despesa pública e é compatível com as peças orçamentárias exigentes, estando, portanto, apta a sua regular tramitação. O meu voto é pela admissibilidade na continuidade e pela sua aprovação, presidente. É pela aprovação, parecer e voto, do eminente deputado Sargento Lima, ao projeto de lei 0.300.0.2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis do município de São Lourenço do Oeste. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, com o qual permanece como se encontra aprovado. Presidente, eu peço também ao senhor excelentíssimo primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o requerimento de tramitação conjunta, com fogo no artigo 130 do Regimento Interno do Realesc, para relatar o projeto de lei 0.040.9.2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, a qual acrescenta a Lei nº 17.066, de 2007, para dispor sobre a obrigatoriedade de publicar e manter atualizada em página própria da internet a relação das pessoas que submeteram a vacinação contra o Covid-19, que tramita em regime de prioridade. Que, após diligenciamento da proposição, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do voto visto do eminente deputado Milton Obos, na forma de emenda substitutiva ou global, por ele apresentado nas páginas 67 e 68 dos autos eletrônicos, em reunião virtual no dia 17 de agosto deste ano, e encaminhada na sequência à Comissão de Finanças e Tributação. No entanto, tem que se observar que se encontra na Comissão de Trabalho e Administração de Serviços, também sobre minha relatoria, o projeto de lei 0.022.7.2021, de autoria da deputada Paulinha. Tal proposição foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, com emenda modificativa acostada nas páginas 84 dos autos eletrônicos, da lavra do seu relator, o deputado Valdir Cobalquini. Não obstante, o PL 22.7.2021 traz a pensada dos projetos 30.7.2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz e 31, de autoria do deputado Volney Weber, cujos tetos, diga-se, são idênticos. Todos eles dispondem sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina. Em síntese, quanto à justificativa para a apresentação das propostas, os autores apontam a oferta limitada de vacinas e, consequentemente, a urgência por maior controle de fiscalização pela sociedade, para o que pretendem, por meio da edição de lei, mapear o consumo de vacinas contra o Covid-19, identificando e tornando públicos, via internet, os dados referentes à imunização no estado. Todas as proposições consideram a necessidade de dar publicidade a informações mínimas tais como, nome do usuário, laboratório produtor da vacina, grupo prioritário pelo qual pertence o indivíduo, local da vacinação e data da vacinação. Isso exposto, diante da flagrante analogia entre as proposições, no meu entendimento, o projeto de lei 40.9 de 2021 deve tramitar conjuntamente com o projeto de lei 22.7 de 2021 e os apensados projetos 30 e 31, na mesma forma prescrita pelo parágrafo único do artigo 216 do Realesc. Ante o exposto, ouvidos os membros desse colegiado, requeiro ao primeiro secretário da mesa que, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno deste Poder Legislativo, procedo a pensamento do 40 e 22.7, com o fito de que tramitem conjuntamente nos termos do parágrafo único do artigo 216 do mesmo regimento, vez que as proposições parlamentares tratam de matéria análoga. Senhoras e deputadas, senhores deputados, o deputado Sargento Lima requer ao primeiro secretário desta Casa para que determine o apensamento do projeto de lei 040.9 de 2001 ao projeto de lei 0022.7, barra 2021, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concópio a permanência como se encontra aprovado. Seria somente isso, presidente. Muito obrigado. Deputado J.R. Comper. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, bom dia. Senhor presidente, eu tenho três projetos de lei de origem do governo que eu vou relatar em bloco. Então, o primeiro, alterar a lei nº 17.434, de 28 de dezembro de 2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Ituporanga para prorrogar o prazo para cumprimento dos encargos de doação, que originalmente era de dois anos, contados a partir da data de publicação da lei para 31 de dezembro de 2023. O segundo, que autoriza a doação de imóvel no município de Correia Pinto, com a finalidade de uma unidade básica de saúde e a construção de um centro integrado de educação de atividades extracurriculares. E o terceiro, que autoriza a cessão de uso do imóvel no município de Botuverá, com a finalidade de dar continuidade da execução de atividades educacionais do município. Vamos ao voto. A esta Comissão de Finanças e Tributação, incumbe em analisar o projeto de lei sob os seus aspectos financeiros e orçamentários. Nesse sentido, verifico que as proposições não acarretam encargos financeiros ao erário, assim, voto pela aprovação das matérias. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, deputado J.R. Comper relatou de forma conjunta os projetos de lei, o 0301.0 barra 2021, de autoria do governo do Estado, também o 0245.9 barra 2021 e o 0327.0 barra 2021, todos de autoria do governo do Estado, e que autorizam a doação de imóveis em Correia Pinto, no município de Tuporanga e Botuverá. Sua Excelência emite os seus relatórios de voto, que é pela aprovação da matéria. Se vossas Excelências concordarem, coloco em votação a discussão e votação de forma conjunta. Havendo concordância em discussão, não havendo quem queira discutir em votação as matérias relatadas pelo eminente deputado J.R. E, senhoras e deputados, com o qual permaneça como se encontra aprovado? O Excelência continua com a palavra, deputado J.R. Segundo, é um projeto de lei complementar, o 0017.5 barra 2021, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini, que estabelece o dever de a administração direta e indireta do Estado prever, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte e não mais considerar uma faculdade à reserva desse percentual, como a lei estadual vigente. A mudança é pontual, uma vez que apenas substitui a expressão poderá pela expressão deverá, no início da redação do dispositivo e equiparará a lei estadual à lei federal que já impõe este dever. Vamos ao voto. Considerando os aspectos atinentes a esta Comissão de Finanças e Tributação, conforme comando o regimental, será que, observando os aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias, dessa forma, esta matéria e análise irá alterar tão somente o critério para as futuras licitações, sem intervir, contudo, nas contratações vigentes. Assim, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 0017.5 barra 2021, na forma de emenda substitutiva global apresentada. É pela aprovação para esse voto, eminente deputado Jair Comper, ao PLC 0017.5 barra 2021, em que é autor do deputado Valdir Cobalquini. Sua Excelência, emite-se o relatório de voto que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão? Presidente... Deputado Bruno, com a palavra. Deputado também, Gessé Lopes, depois, com a palavra. Eu peço vistas, em gabinete, porque é muito preocupante esse projeto. Mudar de poderá para deverá faz toda a diferença. É como mudar de sim para não. São dois termos totalmente diferentes e que trazem uma obrigação nova ao governo do Estado. Aliás, esse projeto estava na pauta porque eu não identifiquei, pelo menos na minha pauta, não constava. Então, ele é extra pauta? Não, não, está na pauta. Ok. Então, eu só peço vistas em gabinete, presidente. Será concedido vista, V. Exª. Deputado Gessé Lopes. Eu também gostaria de pedir vistas em gabinete, porque eu penso que o Estado, ele busca sempre o melhor custo-benefício na hora de fazer solicitação. Então, não pode deixar pré-determinado, eu sei até da boa intenção de contemplar os micros pegando as empresas, mas se for possível achar melhores condições em outras empresas, eu acho que não podemos deixar que o Estado, em licitações, possam recorrer a isso. Então, a princípio, quero fazer uma análise melhor desse projeto com vistas em gabinete, presidente. Vistas em gabinete aos deputados, Bruno Souza e Gessé Lopes. Presidente. Deputado Bruno. Não, só para corroborar com o argumento do deputado Gessé, no começo do ano passado tivemos a compra de alguns carros, oito dezenas de carros pelo governo estadual e uma parte era de micro e pequenas empresas. Esses carros tiveram, cada um deles teve uma diferença de 20 mil reais. Foram 20 mil reais mais caros porque foram comprados de micro e pequenas empresas. Então, esse argumento do deputado Gessé faz todo sentido. Novamente, nós estamos falando de dinheiro dos catarinenses aqui, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Muito obrigado. Continua com a palavra do deputado Jerry Comper. Vou apresentar um requerimento, seu presidente, de tramitação conjunta ao projeto de lei número 0120.8 barra 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que, primeiro, estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede de saúde estadual pública e privada. E, segundo, institui o dia estadual de combate à depressão pós-parto, pois o referido projeto apresenta conexão com o projeto de lei número 0368.8 barra 2020, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no âmbito do estado de Santa Catarina e da outras providências, e que já se encontra apensado ao PL número 0428.3 barra 2019, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino básico e adota outras providências. Assim, apresenta o voto para encaminhar o presente requerimento ao primeiro secretário da mesa para que se proceda ao apensamento dos projetos, conforme o parágrafo único do artigo 216 do regimento interno da casa. Ou seja, o projeto de lei número 0120.8 barra 2021, deve ser apensado ao PL número 0428.3 barra 2019, já que é o de tramitação mais antiga e já está apensado ao projeto de lei número 0368.8 barra 2020. Senhores deputados, senhores deputados, o deputado Jerry Comper requer ao primeiro secretário desta casa que determine o apensamento do PL 120.8 barra 2021 ao projeto de lei 0428.3 barra 2019, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os seus deputados concorrem, mas como se encontra aprovado. Deputado Bruno Souza, a vossa excelência com a palavra. Presidente, eu tenho em minhas mãos um pedido de diligência ao projeto de lei número 252.8 2021, que estabelece normas para comprovação de residência no âmbito de Santa Catarina. Eu vou direto ao pedido de diligência, que eu peço apenas que a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, Fazenda e Tribunal Eleitoral, já que nós estamos tratando aqui do reconhecimento de residência e esses são, do meu ponto de vista, talvez os maiores interessados. Seria interessante ouvi-los para que nós pudéssemos ter uma decisão mais qualificada nessa comissão. Senhora deputada, senhor deputado Bruno apresenta requerimento para o diligenciamento ao PL 0252.8 barra 2021, de autoria da deputada Paulinha, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os seus deputados concorrem, mas como se encontra aprovado. Deputada Luciana Carminati. Cumprimentá-la, presidente, deputados e deputadas. Relato 318.9-2020, de autoria do deputado Fernando Krelin, que dispõe sobre o funcionamento das instituições privadas de educação infantil e assemelhados no âmbito do Estado de Santa Catarina, excepcionalmente durante o período da pandemia da Covid-19, para o desenvolvimento de atividades de atendimento pedagógico individualizado, atividades de cunho recreativo, esportivo, cultural e entretenimento. Eu não vou fazer a leitura de todo o relatório, mas vou direto ao voto. Tendo em vista que o projeto de lei 318.9 é muito semelhante a outro projeto de lei 360 de 2020, a nossa sugestão é de que, nosso parecer, perdão, é de que este projeto de lei seja apensado e tramitado conjuntamente com o 360, por isso, que seja enviado ao secretário, ao primeiro secretário da mesa. É isso, presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, a deputada Luciana Carminati também requer ao primeiro secretário desta Casa que determine o apensamento do projeto de lei 0318-2020 ao projeto de lei 360-2020 em discussão, não havendo o que é que eles discutirem em votação. Senhoras e deputados, concorda, permanece como se encontram. Aprovado. Deputada Luciana Carminati, vossa excelência, também com a palavra. Projeto de lei 134.3 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que ficam incluídos os trabalhadores da área de saneamento básico em todo o estado de Santa Catarina como grupo prioritário do plano estadual de vacinação para a Covid-19. Essa matéria foi apresentada em 28 de abril de 2021. Tendo em vista todo o processo de avanços em relação às vacinas em Santa Catarina, eu vou direto ao voto, entendendo que esta matéria deve ser aprovada, então. Esse é meu parecer, presidente. É pela aprovação, parecer e voto, da deputada Luciana Carminati ao PL 0134.3 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhoras e deputados, concorda, permanece como se encontram aprovados. Senhoras e deputados, senhores deputados, não há mais matéria a deliberar. Portanto, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária e presencial para a quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.